Pronto, pode ir. Aí, espera o meu aguardo. Pode ir. Se você faz moda, design, gastronomia, teatro, música, tá interessado em iluminação de teatro, tá interessado em museu, tá interessado em qualquer área cultural, nós temos um programa que você não vai nem acreditar. É o intercâmbio com países no exterior. Nesse intercâmbio, você tem uma bolsa de três meses. Nessa bolsa, você tem a passagem, a diária. E você tem que, antes de entrar no edital do Ministério, ser aceito nessas universidades. O leque é enorme. É principalmente na Europa, tem também nos Estados Unidos e Canadá. Tem coisas excepcionais, como a possibilidade de fazer um estágio no escala de Milão, para iluminação. Ou fazer um estágio no Royal Ballet. Ou fazer um estágio em Milão, na área de design, no instituto mais renomado. Todas essas áreas nós temos alguma coisa. E tudo é na excelência. Então, nós estamos esperando que você se candidate. Não precisa necessariamente ter mestrado ou curso de graduação. As universidades, cada uma tem um perfil. Tem umas que dizem, olha, só a imersão aqui já vai ser bom para ele três meses. Outras dizem, aqui nós precisamos que tenha doutorado. Então, você tem que olhar toda a lista de universidades. O que você está pleiteando, ter essa imersão na área. E aí você vê onde você se encaixa. Você escreve para a universidade. Nós estamos dando seminários em quase todos os estados brasileiros para ensinar, se alguém tiver dificuldade em escrever para a universidade. Aí você tem que ver no teu estado onde está sendo esse seminário para te ajudar. Ou aqui no ministério também. Você sempre vai ter essa possibilidade de ajuda. E você, com o ok da escola, você entra no edital. E aí você vai viajar no começo do ano. São três meses. É uma oportunidade única, né gente? É sonho de uma noite de verão. Mas não é sonho. Pode virar a sua realidade. Pronto.